Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Shabbat Shalom Mashiach Nau, que a gente possa ter agora já, o mundo inteiro, uma redenção verdadeira e completa, definitiva. A pergunta dessa semana é bom compartilhar? O que é compartilhar? A gente está vendo que compartilhar está ligado a mais de uma pessoa envolvida no mesmo assunto, de uma forma com empatia, que é tão necessária nos nossos dias e vai ajudar a trazer Mashiach já. A gente está no projeto Likutei Sirhot, esse é o volume 19, e a gente está falando sobre Rosh Hashanah. A gente está na semana do Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, é o começo do ano, que cai no próximo Shabbat. Então, esse assunto de compartilhar, de algum modo, está ligado justamente com o começo do ano, que está ligado com o ano inteiro, que vem na sequência. Então, os assuntos, os tópicos ligados a isso, são a importância do grupo, da união, da relação de ganha-ganha, que é tão comum que se fala isso, mesmo no meio empresarial hoje em dia, a relação de fornecedor com o cliente, de empresa com o cliente, também na relação dentro da empresa, do colaborador com o chefe, e certamente nas relações pessoais de marido e mulher, filhos com os pais, e assim por diante. Deve ser uma relação em que os dois saem ganhando. A ideia de confidenciar, de poder compartilhar informação, de contar simplesmente, ter com quem falar, de divulgar, de promover, de expandir. A ideia da empatia, que é a gente falou com o fundamental, dividir, mas no sentido de ficar, não de ficar com menos, mas de poder diminuir a tensão, a apreensão, a preocupação. Ao mesmo tempo, também é preocupar-se, num bom sentido, de estar atento ao que está acontecendo com o próximo, até mesmo com todo o grupo. A ideia de multiplicar, que através do compartilhamento, a gente consegue mais sócios, mais luz, mais companheiros divulgando a mesma ideia e ideologia, e potencializar, através do compartilhamento, a gente dá mais potência, energia, força ao que a gente quer. Está baseado na paraxá, são duas paraxas na semana, Nitzavim é uma delas, que está ligado diretamente com Roshanah. Então, fala assim no versículo, até Nitzavim, Hayom, assim começa a paraxá, vocês estão firmes de pé hoje, Hayom, nesse dia. Kul-Hem, todos vocês, Lifnei Hashem, na frente de Hashem, Eloke-Hem, teu Deus, e aí fala dez níveis do povo Rosh-Hem, quem são as cabeças, mais um motivo que está ligado com o Roshanah também, que é o Rosh, Shifte-Hem, as cabeças das tribos, Zikne-Hem, os anciãos, Shot-Hem, assim por diante, Koli-Shtrayim, e aí fala das crianças, das mulheres convertidas, etc. Então, a gente vê, o Rebbe traz na Sirá, apontando dos sábios, que identificam esse Hayom, que está ligado ao dia, é hoje, e se interpreta que esse dia, que é hoje, é Rosh-Hanah, que a gente está justamente no Rosh-Hanah, no começo do ano, está o povo inteiro na frente de Hashem, todos os níveis do povo, reunidos. Nisavim é uma linguagem de passividade, vocês estão firmes, prontos, não é que a gente está se aprontando, que a gente está se firmando, a gente recebe essa força de cima, que vem de cima, para a gente poder estar nesse modo unido, nesse compartilhamento, mas mesmo assim, precisa do nosso esforço, tem uma força que vem de cima, mas a gente também precisa investir na nossa parte. É interessante que o Rebbe traz um ditado comum no Talmud, na Gemara, que a pessoa prefere uma parte sua própria, mas que foi conseguida com seu próprio esforço, do que as nove partes que pertencem ao seu amigo. Prefere não ganhar de graça nove partes que é do companheiro, mas aquela que sofreu, que se esforçou, que lutou para conseguir por força própria. E aí, tem uma novidade aqui, no momento em que a gente consegue investir na nossa parte, e mesmo assim, ganhar também, receber também as nove partes de bônus que vêm do amigo. Isso está ligado com a ideia de estar firme nesse dia em Rochaná, em grupo, com compartilhamento, porque como a gente falou, estar em grupo ajuda a potencializar, então a gente ganha não só a nossa parte de esforço próprio, com a ajuda que vem de cima, mas também a gente consegue ampliar e receber também as nove partes do amigo que nos dá com prazer. Isso está muito ligado com coisas materiais. O Heber fala que estar em grupo e compartilhar através de um Neheim, de fazer um brinde, de saudar e relaxar, estar num momento tranquilo, de paz, com os amigos, com o grupo, de ter a ideia física mesmo de, em Rochaná, a gente comer doces, comer coisas doces. A gente quer ter um ano bom, não somente bom, mas também doce, porque tudo é bom, mas a gente quer que seja doce, que seja prazeroso. E carnes gordas, e coisas boas, certamente saudáveis também, mas que sejam com um prazer especial, ainda mais nesse Rochaná, que é um ano de Raquel. A gente está terminando o ano de Raquel, quando o Heber falou, essa Sirá estava começando um novo ano de Raquel, mas a gente está aqui também ligado com o ano de Raquel. E Rochaná também está ligado com o Sukkot, porque logo depois tem Sukkot, 14, 15 dias depois, que é chamada a nossa festa, Hageino. E quando a gente fala sobre o Rochaná, a gente fala Bakesse, que está oculto, Benyom Hageino, nesse nosso dia de festa, que também é Rochaná. Mas como, comumente, Sukkot é que está ligado com o nome de, como se fala, Hag, festa, sem acrescentar nada, é Sukkot. Então, quando a gente fala Hageino, nesse dia nosso de festa, que Rochaná também está ligado com o Sukkot. Então, já está embutida o prazer, a festividade, a alegria especial que tem o Sukkot em Rochaná, mas como a gente falou, Bakesse, Bakesse, de uma forma oculta, Benyom Hageino, nesse nosso dia de festa. Também tem, no Tatar de Rochaná, traz a linguagem muito usada, que fala sobre Rochaná como Zé Hayom. Esse é um dia, normalmente fala sobre dia. Rochaná é um dia, na verdade são dois dias, mas é como se fosse um dia longo, dois dias que são como se fosse um dia longo. Zé Hayom, Terlatma Serra, é chamado Rochaná como sendo o começo das nossas ações, que é Zikaron Neomrishon, que é uma lembrança do primeiro dia. O primeiro dia, na verdade foi seis dias antes, porque Rochaná, como a gente sabe, não é a criação do mundo que foi no dia 25 de Elul, Rochaná no dia 1º de Teixeira, que é seis dias depois quando nasceu o ser humano, a primeira pessoa, que é Adão junto com Havá, Adão. Adão e Eva nasceram no sexto dia da criação, mas esse é considerado o começo da criação, o começo das ações nossas e de Hashem, através da gente, porque é quando a pessoa, a gente, pode fazer alguma coisa nesse mundo. Enquanto isso, o mundo está só nessa passividade. E esse dia especial está ligado com o Sermar Tzedek, que interpreta esse verso também ligado a Rochaná, porque a gente sabe que o Sermar Tzedek, ele tem um aniversário, ele nasceu na véspera de Rochaná, no Erev Rochaná, na noite antecedente a Rochaná. e o seu Brit Milá foi no Assete Mechuvá, que também está ligado com o Rochaná, porque os dez dias de retorno, de arrependimento, de conexão com a Shem profunda, está ligando Rochaná, os dois dias, com Yom Kippur, que é o décimo dia. O Brit Milá foi nesses dias intermediários. Então a gente vê que de dois modos, seja no nascimento, que foi na véspera de Rochaná, como o Brit Milá, que foi nos dias sequentes, que são ligados aos dez dias que engobam a Rochaná. Então a gente vê uma ligação especial do Semat Cedep, que é o terceiro Rebbe de Rabat, de nome Rebbe Menachemendu, que é interessante também, que a gente vai ver que, eu vou resumir, essa ideia de compartilhamento de Rochaná, de estar firmes, está muito centrado, focado no assunto de nascimento. no dia de Rochaná, que está chegando, que vai vir bom e doce para todos nós, se Deus quiser. Está ligado com o nascimento, é o nascimento do mundo, através do nascimento da primeira pessoa que foi Adão e Eva, juntos, está ligado no nascimento. O Rebbe Tseh Matzedek, o seu Rebbe nasceu na véspera, que está ligado com o dia de Rochaná e o brit milá dele, que também está ligado com o nascimento, também foi nessa época. E, na noite do Erev Rochaná, quando nasceu Tseh Matzedek, Walter Hebbe, que é o avô do Tseh Matzedek, que escreveu o livro Tânia, ele falou um discurso que foram depois se tornar os três primeiros capítulos do Tânia, do livro que é a obra-prima da Hassidu, do Hassidismo, e fala esse, o começo do Tânia fala sobre o nascimento também, fala, inclusive, sobre a véspera do nascimento, que é a véspera do Rochaná, que foi o dia do nascimento do Tseh Matzedek, que fala que quando a alma está para nascer, fazem um juramento com ela para que ela seja uma alma justa, um tzadik. Então, na véspera de descer a alma para esse mundo, na véspera do Rochaná, é decidido que vai ser uma alma boa, e é feito um juramento ao ponto de não poder sair, se desviar dessa qualidade. Então, a gente vê que o assunto de Rochaná está ligado com o nascimento, e antes disso, porque Adama Rechon nasceu como indivíduo, uma coisa interessante, ele nasceu como um bando, como um grupo, como os animais, os peixes, as aves, que foi tudo, grupos, inclusive, vários, fêmeas e machos. Adama Rechon nasceu no sexto dia, mas, não era o Rochaná da criação, quer dizer, o Adama Rechon nasceu no sexto dia, que é o Rochaná, mas, esse ano e nenhum outro dia, Rochaná pode cair na sexta-feira, no sexto dia, por várias razões, uma delas é que para não repetir como foi, a única vez foi realmente no começo da criação, mas, por outro lado, Rochaná é sempre dois dias, mesmo em Eres Israelo, que não teria necessidade de ser dois dias como é no nos Yamim Tovim, nos dias de festas, até se saber que era o dia certo, se comemorava, assim como hoje ainda, fora de Israel, dois dias, mas mesmo hoje, em Israel, é sempre dois dias de Rochaná. Inclusive, nesse ano que o Reb está falando, o segundo dia caía na sexta-feira, isso é possível que caia, o segundo dia, então estava mais ainda ligado com o primeiro Rochaná da criação, que foi no sexto dia. E a gente viu que em Pachá de Missalim fala Kul-Rem, Kul-Rem são todos, então isso é especial em Rochaná, que Rochaná, que é o nascimento global, mesmo sendo de uma pessoa só, que vai conter todos os genes, os DNAs, a criação de todas as pessoas veio através de Adão e Eva, e mais aí integrando espacialmente, geograficamente, todo o mundo, incluindo Israel, que é dois dias, que são dois dias, diferentemente dos outros dias de festas. A gente vê também que quando no livro Nehemiah se fala sobre Rochaná naquela época que Ezra e Nehemiah voltaram de Bavelo para construir o segundo templo, segundo Beit HaMikdash, voltaram do exílio na Babilônia, depois de 70 anos que foi destruído o primeiro templo, com toda a história de Arrasveroges, Purima, etc. Tem no livro Nehemiah falando Vailhuk Kol Ha'am cita um Rochaná especial que todo o povo foi comer e beber e mandaram porções para os amigos, compartilharam que eu falei que é o assunto principal ligado agora, e fazer uma alegria muito grande. Então a gente tem vários pontos cardinais, pontos fundamentais para a gente entender o que está ligado com o Rochaná que é essa alegria, essa união, esse compartilhamento de um querer o bem do outro, de estar todo mundo reunido e ter essa alegria enorme e aí fala aqui inclusive é a matriz, é a raiz, é a origem para definir que realmente para todo mundo o Rochaná tem dois dias porque mesmo Nehemiah e Ezra em Israel fala aqui Bayom HaShini no segundo dia de Rochaná e aí que depois desde então todos os dias todos os anos em todos os lugares do mundo passou a ter dois dias de Rochaná eles se juntaram novamente todos os isso está ligado com o Nitzavim que é essa paracha que a gente está falando e ligado com o Rochaná se juntaram todos os patriarcas e todos os todos os chefes e todos os todo o povo junto com os Nimos e foram para Ezra sofer que ajudou na reconstrução do segundo templo e para ouvir palavras de Torá então na época de Ezra tiveram dois dias de Rochaná e aí esse é o o ponto que que leva a gente ter até hoje sempre dois dias como a gente falou sim ragdollah porque quando se coroa o rei tem uma grande alegria está falando de um rei que é de carne e osso e aí surgem dúvidas interessantes muito interessantes para a gente entender uma construção que vale para muitas outras coisas como a gente vai comparar rei com Deus então tem realmente carne e osso quando o rei é coroado tem uma grandeza uma alegria grande em todo o reino mas porque a gente aprende como acontece a alegria aqui no reinado aqui embaixo assim também tem que ter alegria quando é a coroação de Hashem que é em Rochaná e outra coisa o Magri também traz um exemplo que também está ligado com Rochaná que o pai também para a gente entender como é Hashem como pai a gente aprende de um pai aqui tem aqui quando o pai ele vai conceber o filho ele já pensa todos os detalhes do filho então assim está dentro de Hashem todos os detalhes de como somos nós filhos de Hashem então a pergunta que no Césará são duas perguntas como a gente pode comparar um rei de carne e osso com Deus Deus é infinito Deus está muito acima de um rei e um pai também com Deus Deus é muito mais do que um pai inclusive mãe também e também filho também irmã também esposa marido como é que pode falar que Deus é pai Deus é rei e a gente sabe que em Rochaná a gente canta especialmente a vida no malqueno Deus nosso pai e nosso rei a gente quer primeiro que seja pai que é mais bondoso do que o rei mas então a gente tem uma resposta que é fundamental para tudo para a gente como lidar com o mundo também porque não é que é em cima porque é assim aqui embaixo é o contrário assim é aqui embaixo porque em cima é assim então a gente olha como se fosse num espelho aqui embaixo para entender como é que é lá em cima na origem a gente olha aqui embaixo como desencadeou nistalchelo foi descendo de grau em grau de nível em nível foi diminuindo para chegar até aqui e a gente entende como é na origem como é lá em cima como tem no passuco em ovo um bebeçari akazelokah através da minha carne aqui embaixo eu vou vê-la em cima isso inclusive me ajudou muito quando eu fui participar de congressos de ciência e Torá como entender através da ciência a Torá na verdade a Torá também serve para entender a ciência mas como observar inclusive hoje em dia o que a gente fala sobre inteligência artificial sobre economia sobre o que acontece no mundo a gente aprende e entende nas inovações nas invenções como é hoje em dia para entender como que é lá em cima também como a Shem é para poder chegar até aqui então isso faz parte do nosso propósito o propósito de a Shem e por isso que o racismo dá muita ênfase nisso a gente conseguir entender como acontece essa coisa aqui para entender como que vem lá de cima até chegar nesse ponto porque a gente não deve ficar só com a fé de acreditar em a Shem de confiar em a Shem que sim tem que ter mas precisa virar experiência a gente consegue ter experiência ter conhecimento através da análise que acontece no dia a dia até porque nós também somos semelhantes a gente foi construído a semelhança de a Shem então como a gente é inclusive a Shem não tem corpo óbvio mas como é a nossa constituição que é um corpo que tem a cabeça que tem o corpo e tem os membros assim também tem as sefirot a gente entende aprende através de como é um corpo como é que é o corpo celestial como é Adam Akadmon como é que é o Adam antes de descer para esse mundo aqui já quase concluindo ainda nesses psukim em Nehemiah fala que já tinha o Beit HaMikdash nessa época do Ezra que eles construíam o Beit HaMikdash e fala como que no segundo dia de Rosh Hashanah já começaram a se preocupar com o Sukkah mesmo sem construir a Sukkah estavam no segundo dia de Rosh Hashanah e Hashanah já considerou como sendo uma ação porque isso é logo depois mas conta como eles trouxeram folhas da árvore de oliva e também outros tipos de árvores e azeite etc e Hadass e Alei Temarim para fazer o Lulav e Alei Etz Avot para fazer o Lulav incluindo as Aravot também e para fazer a Sukkah também e aí tem uma ideia interessante que uma ligação com o segundo dia de Rosh Hashanah já pensando em Sukkot e Hashem considerando como se já tivesse feito a Sukkah então a gente chega às nossas conclusões que primeiro a gente deve já se preparar é uma inovação eu não tinha visto isso antes já deve no segundo dia de Rosh Hashanah já preparar-se para a festa de Sukkot a gente sabe a ligação entre Yom Kippur na saída de Kippur já começar a construir a Sukkah ou começar a falar estudar sobre a Sukkah que vai ser que será quatro dias depois agora aqui o Rebbe está falando sobre baseado no livro de Nehemiah que já devemos nos preparar no segundo dia de Rosh Hashanah para chegar até a festa de Sukkot isso é uma coisa interessante como já bem antes a gente consegue antecipar através do pensamento sobre isso e a ligação com isso ao mesmo tempo a gente vai entender em relação a Mashiach a redenção a gente cada vez mais falando se preocupando pensando sobre isso vamos antecipar para que seja agora já em segundo compartilhar a alegria também em Rosh Hashanah a alegria está mais ligada a Sukkot mas também está ligada com Rosh Hashanah e mais ainda em Sukkot já tem essa alegria grande está ligada com o nosso compartilhamento estar em grupo preocupar-se que todos tenham necessário esse Mishlor Manot que não é só Purim tem aqui também em Rosh Hashanah Mishlor Manot como está nesse Passu em Nehemiah isso faz com que tenha alegria porque certamente para aquele que está recebendo mas a ideia a ação de ajudar faz com que a gente também tenha uma alegria isso é uma alegria de verdade eu poder ajudar eu me lembro disso quando eu estava na Itália e ajudando a primeira vez que eu disse isso de verdade totalmente só para ajudar um amigo a fazer uma mudança ele era o único amigo que eu tinha um italiano que ele tinha um brasileiro mas poder ajudá-lo eu fiquei o domingo inteiro podendo indo para cima e para baixo com móveis mas a gente tinha uma alegria verdadeira a ajudar alguém a fazer alguém para alguém que não fosse para mim isso é fundamental preocupar-se com o que todos tenham necessário faz com que a gente tenha uma alegria verdadeira e também as outras pessoas em quarto terminando chegaremos à alegria fundamental que está ligada com a redenção verdadeira com Mashiach Sikém todos juntos agora se Deus quiser amém Keneirasson Roshanah feliz um ano bom e doce para todos nós se Deus quiser Ketivav HaTematovah Mashiach Nau Mashiach Nau